Música Então, eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do showlivre.com.br e dizer que vocês estão assistindo o Mão na Massa com Achilles Prister. Então, galera, vou mostrar aqui a minha batera. É uma batera MAPEX modelo Deep Forest, que basicamente é um setup... Eu não posso dizer que ele é grande, ele é o suficientemente bom para as coisas que eu toco e para os arranjos que eu tenho, né? Então, aqui eu estou usando um tom de 8x6, um outro de 8x8, 10x9, 12x10, 13x11, o primeiro surdo, 14x14, 16x16, e o terceiro surdo, que eu também uso como Gong Base aqui, que é um 18x16. Os pratos que eu estou usando aqui são todos da marca Peste. Os microfones são todos AKG, que eu costumo mixar um pouco os modelos a fim de conseguir uma sonoridade melhor para cada frequência, né? Então, aqui nos tons, eu estou usando os D440. Nos surdos, os D550. E no meu Gong Base aqui, eu estou usando um D612, que geralmente é usado para os bumbos, né? As baquetas que eu estou usando são baquetas Seibanes, que são do modelo Achilles Priester, que é uma baqueta que eu estou usando há praticamente 6 anos, né? E esse modelo novo meu, eu estou usando há um ano. É uma baqueta que parece ser um pouco pesada, mas ela não é. Ela é bem versátil pelo tipo de música que a gente toca, que ao mesmo tempo você tem que ser super pesado e preciso algumas vezes, e também meio versátil para tocar ritmos brasileiros, essas coisas todas. Eu estou usando aqui alguns triggers, né? Powershot da marca Staff Drum, modelo Powershot. E o trigger, ele é um sensor eletrônico, que ele capta todas as notas que eu toco aqui e envia para um módulo eletrônico através desse cabo, esse módulo que fica aqui embaixo, né? E esse módulo que encaminha o sinal para o PA, né? Para a mesa, e daí a mesa manda para o PA e para o meu monitor. Também utilizo todos os cabos e conexões, né? Os cabos são da marca Santo Ângelo e eles têm dimensões e especificações diferentes. O que é isso? Então, o cabo que é usado para o bumbo, ele vai captar muito mais frequências graves, né? O cabo que é usado para a caixa é um pouquinho mais agudo e assim por diante. As peles que eu estou usando são todas da RMV e nessa linha, nessa batera aqui, eu estou usando uma pele que é da linha Classic Performer. Nos bumbos ali, eu estou usando uma Avanti, que é muito legal, bem pesada, porque tem esse anel interno aqui que abafa bem o som, né? Os meus pedais são da marca Janus, né? Que é da fábrica Mapex, que é a mesma batera que eu estou usando. É um pedal que eu estou usando já faz algum tempo. A monitoração que eu estou usando hoje é uma monitoração nacional, né? Que é da Cyclotron, que é um equipamento muito bacana, assim, porque ele realmente faz com que eu tenha o som todas as noites, o mesmo som, né? Então, como eu estou usando sempre a mesma batera, os mesmos cabos, as mesmas peles, os mesmos pratos, o mesmo baterista tocando, então isso ajuda muito a você ter um som constante, né? Então, a minha monitoração é uma coisa que eu não abro mão mesmo, assim. Aguenta muita pancada, assim, e é uma coisa, assim, que outras caixas gringas não aguentavam, né? Então, é o equipamento, assim, dos sonhos de qualquer batera, esse equipamento todo aqui, né? Então, é o equipamento todo aqui. Então, é o equipamento todo aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti